Ok, obrigado. Então pessoal, é importante resgatar uma coisa que é esse esforço que foi apresentado aqui desse vídeo de nós aqui em Lhéus estarmos aprendendo, envolvendo-se num movimento até mesmo na América Latina de construção de cidades sustentáveis. Então o trabalho que São Paulo vem fazendo da rede Nossa São Paulo e da rede brasileira por cidades justas e sustentáveis é uma experiência inédita no Brasil de organização de cidades a partir da sociedade civil e de monitoramento, de buscar influenciar as políticas públicas, de acompanhar passo a passo o resultado das políticas públicas dos governos e até de influenciar o desenho de políticas públicas, que eu acho muito importante a gente chegar a esse nível de influência da cidadania sobre a gestão pública. E hoje houve esse convite da gente falar um pouco sobre bens comuns. A gente já viu aqui no vídeo uma série de citações, de referências, indicativos claros relacionados ao bem comum e, portanto, eu não queria entrar nessa discussão mais prática, operacional, que eu acho que o final da noite tende a trabalhar nesse sentido, da gente apontar quais são os indicadores que nós precisamos para nossas cidades com relação a esse tema e termos, digamos, temas-chave, metas e indicadores, como se faz normalmente quando a gente pensa a política pública, a gente pensar quais são os temas que são relevantes, quais são as metas que a gente gostaria, quais são os indicadores que nós vamos trabalhar, porque aqui já tem uma série de recomendações a partir de experiências de cidades mais sofisticadas, mais densas, como São Paulo, mas que nós temos a nossa própria realidade, que é a realidade de Ilhéus, uma cidade de 180 mil habitantes, que tem a configuração e os desafios próprios de Ilhéus. Mas, como é que eu posso... Não, dá para passar... Não, então, deixa eu ver como é que a gente faz. Fica meio... deixa que eu levanto aqui e a gente vai conversando. Obrigado, socorro. Não, mas tranquilo. Gente, o que eu gostaria que a gente pensasse agora nesses próximos minutos? A proposta é que a gente possa refletir de uma maneira mais profunda sobre o significado, o conceito de bens comuns. De modo que a gente tenha uma apropriação bem forte desse conceito. Para a gente não ficar apenas repetindo fórmulas já existentes, mas que a gente possa realmente compreender esse conceito e, inclusive, saber como é que ele está situado hoje no campo da teoria, das ciências sociais. seja da economia, da sociologia, da antropologia, etc. E foi uma organização singela que eu fiz aqui, mas eu acho que vai nos permitir um diálogo rico para aquilo que nós precisamos hoje à noite. E a ideia é que a gente trabalhe o conceito de bens comuns fazendo um olhar sobre Ilhéus e o sul da Bahia, mas preliminarmente pensarmos sobre como é que esse conceito se desenvolveu especialmente nos últimos anos. Certa vez, um pesquisador, um cientista social, fazendo pesquisa sobre a visão de si próprio, a visão de mundo, de comunidades tradicionais na África, ele teve a oportunidade de conversar com um ancião líder de uma comunidade na África Ocidental e ele teve a ousadia, o insight de perguntar, a intuição de perguntar àquele senhor, quem é você? E o ancião, o velhinho, com muita sabedoria, com uma visão própria da vida, ele olhou aquela pergunta de um pensador do mundo ocidental, uma visão bem racional da vida, com toda a visão, a construção de mundo daquele pesquisador, aquele ancião olhou para ele e falou, eu? Eu sou tudo aquilo que você está vendo. Eu sou aquela árvore que me dá comida. Eu sou esse rio que está passando aí agora. Eu sou esses peixes que nadam nesse rio. Você está vendo aquelas casas daquela comunidade onde eu moro? Eu sou aquela comunidade. Eu sou aquelas crianças que estão brincando ali. Eu sou as mães daquelas crianças. Eu sou um dos velhos dessa comunidade. E aquela resposta foi surpreendente para aquele pesquisador, porque ele nunca imaginaria que aquela resposta viesse com aquela complexidade, com aquela dimensão de persona que o velho, que o ancião disse. Aquilo abriu uma série de janelas, de percepções sobre o significado do ser humano. Quem somos nós? O que eu sou? O que me pertence? Eu pertenço a quem? E uma série de respostas que nós precisamos, inclusive, para a vida na sociedade contemporânea. Então, quando a gente olha hoje para Ilhéus, quando a gente pensa sobre a cidade de Ilhéus, sobre a região sul da Bahia, sobre o Brasil, sobre o mundo, a gente pensa muito assim, qual é o tamanho do meu pertencimento? Qual é a minha dimensão? Quem sou eu? Eu sou cidadão de Ilhéus? Eu sou a dimensão de um consumidor, de alguém que tem algum bem. Então, talvez eu tenha um apartamentozinho, talvez eu tenha uma casa, eu pertenço a uma família que tem uma pequena casa no bairro do Luteiro. E aí eu começo a me ver naquilo que eu represento socialmente na dimensão de poder aquisitivo, de consumo. que é o olhar meio que tradicional, que a gente está vendo muitas vezes hoje, né? A dimensão da existência naquilo que nós somos. E ele respondeu a esse senhor exatamente isso, né? De uma maneira bem ampla. Eu sou as árvores, eu sou o rio, eu sou a paisagem inteira, a comunidade e os laços. E aí ele também comentou isso, né? Ele falou que a existência dele, a dimensão dele, incluía a memória do seu povo e os sonhos do seu povo. Olha que interessante. Ele incluiu na sua dimensão de ser a memória coletiva e as expectativas. E aí querida, tudo bem? Tivemos juntos no sábado, tivemos no Rio do Engenho no sábado, a Janete esteve no domingo também, voltou lá no sábado. E o Rio do Engenho é outro capítulo aí do nosso diálogo hoje sobre o bem comum. E aí? A gente pergunta, o que são os bens comuns? Qual é o entendimento que nós temos de bens comuns? Tem um professor de economia presente hoje na... Professor em várias universidades na Europa. Ele é cientista político e um grande pensador. formou um grupo chamado Grupo de Lisboa, que reúne pensadores sobre a sociedade contemporânea. E ele disse o seguinte, antes da gente entrar na questão dos bens comuns, né? Sobre essa visão mais tradicional de quem somos nós e qual é a dimensão de pertencimento que nós temos. Ele disse o seguinte, que a economia atual, a economia contemporânea, ela está fundada sobre três poderes. O primeiro é o poder do capital financeiro. O papel hegemônico das empresas privadas e o poder do mercado. Então a economia tem esses três elementos importantes que explicam a racionalidade do mundo de hoje, da economia contemporânea, que é o capital financeiro, que é as empresas privadas e o mercado, como ele funciona e o valor das mercadorias, etc. E ele disse que o valor de cada coisa, material e inclusive imaterial, natural e artificial, por esse modelo de pensar, ele é mensurado em função da sua contribuição à criação de riqueza para o capital, em particular o financeiro. Então um recurso humano, uma floresta, um gene, um algaritmo, que não contribui criando valor para o capital, não vale nada. Então, nossa sociedade hoje, com o prisma da valoração das coisas, materiais e imateriais, naturais ou artificiais, aquilo que pode ser apropriado pelo mercado, tem um valor. Aquilo que não tem como se encaixar no mercado, não tem valor. E, ao contrário, o seu valor é elevado se a riqueza por eles criada para o capital for elevada. Ou seja, o valor também está muito ligado à capacidade dele criar mais capital. Não é por acaso que, a partir dos anos 90, grupos pensaram a monetarização da natureza. Então, para que eu possa saber qual o valor da natureza, uma das maneiras que eu tenho de valorizá-la é monetarizar esse valor. Então, por exemplo, os manguezais. Eu sei que o manguezal é importante, mas para que ele seja realmente importante no mercado, eu preciso dizer quanto aquele manguezal contribui para a economia. Se eu não conseguir colocar essa função do manguezal na economia, eu vou ter dificuldade de valorar esses manguezais e de preservá-los também. E isso foi visto, inclusive, nos anos 90, como o principal instrumento de política de desenvolvimento sustentável. Ou seja, como é que eu poderia incluir a natureza para pensar a sustentabilidade? Uma maneira de eu fazer isso é fazer essa tradução para o mercado, a monetarização desses recursos. Então, criar valor para o capital hoje, pela economia contemporânea, passa principalmente pela capacidade da criação, seja individual, seja da natureza, para gerar recursos. E aí, esse pensador, o Ricardo Petrella, ele disse algo mais, ele falou assim, a empresa privada é a principal responsável pela criação da riqueza, ou seja, não há espaço para a criação de riqueza, se não através da empresa privada. A ela se atribui o papel de produtora, de bem-estar, progresso, inovação, um papel que não cabe ao Estado, aos poderes públicos, às instituições, ao Instituto Nosso Ilhéus, ao Instituto Floresta Viva, ao Teatro Popular de Ilhéus, não cabe a gente fazer isso, cabe a empresa privada. E essas instituições, empresas públicas, etc., muitas vezes são vistas como obstáculos para a riqueza, para a geração de riqueza. Muitas vezes nós somos vistos, e os ambientalistas, muitas vezes são vistos assim, como obstáculos ao desenvolvimento, porque nós, muitas vezes, estamos impedindo que riqueza...